O incêndio destruiu a casa 219, na rua Fraternidade, em Piedade, Jabuatão dos Guararapes. Era por volta das duas da manhã, quando o fogo começou. Os vizinhos acordaram com a fumaça e os gritos, e correram para tentar salvar os irmãos. Mas já era tarde. O ajudante de pedreiro, Edson José de Sena, de 23 anos, morreu no local. O irmão dele, Adriano José de Sena, de 33, foi socorrido para o Hospital da Restauração, onde deu entrada em estado grave, com queimaduras de terceiro grau pelo corpo. Edson tinha bebido e também fumava. Os vizinhos acreditam que os vícios tenham causado incêndio. Para mim só foi um cigarro. Ele fumava e bebia, né? Fumava, ele gostava e o irmão sempre dizia para ele, Edson vai morrer com cigarro. Porque toda vez que ele chega, vai acendo o cigarro e fica na cama.